Agora 12 horas e 58 minutos, 12h58, um cartão postal ameaçado. Moradores, comerciantes e donos de embarcações da região da Orla, Pôr do Sol, na zona de expansão de Aracaju, eles reclamam da falta de segurança. Os roubos e furto viraram rotina. O repórter Douglas Magalhães foi até lá ouvir a comunidade. Vamos ver. As reclamações são as mais variadas. Falta segurança em terra e até na água. Está aqui um comerciante que colocou umas boias para demarcar à frente do seu estabelecimento. O que é que aconteceu? A gente tinha umas boias que fazem demarcação para separar os banhistas das embarcações a tempo de segurança. E fomos surpreendidos por um furto na madrugada. Quando chegou pela manhã já não estava mais a nossa e a do vizinho também que fez a mesma coisa. Tem sido frequente essas ocorrências por aqui? Sempre foi frequente e agora está se intensificando, tanto pelo rio como pela terra. Existem alguns furtos de residências aqui na região. A gente tem que contratar seguranças para poder tomar conta das residências, dos comércios. Já é contratado isso. E existe também agora o furto através do rio. Embarcações vem pela madrugada, entra, faz pequenos furtos, tanto dessas boias de sinalização, âncoras de embarcações, baterias dos barcos. Então é muito constante isso. Está sendo muito constante isso. Na Orlinha não tem um posto policial? Não, na Orlinha infelizmente não tem um posto policial. Às vezes aparece a ronda. Seria bom a implantação de câmara de segurança e talvez até um policiamento embarcado. Não sei se é possível, mas talvez a polícia com a sua embarcação para poder fazer uma ação ostensiva. Douglas Magalhães, da Orlinha Pôr do Sol.